Bem-vindos, Novos Guerreiros! Aqui eu sou hoje. Você já parou pra pensar se a sua televisão é boa pra games? Se você tá pensando em comprar uma televisão, você já parou pra pensar na importância de saber se ela é boa pra games ou não? Porque tem televisões que são mais focadas em filmes, e simplesmente nem pensa se você vai jogar um game nela ou não. Então é extremamente necessário você saber várias coisas técnicas que uma TV precisa ter pra você jogar videogame nela. Então eu vou explicar tudo isso de forma bem básica e simples pra vocês, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Bom, primeiramente vamos falar da resolução que é o mais importante. Primeiro a gente tem as resoluções que mais são utilizadas hoje em dia. 720p, 1080p e 4K. Se você quiser aproveitar 100% o seu videogame, principalmente se você tem um Playstation 4 Pro e um Playstation 5 ou Xbox Series X, esse tipo de coisa, Xbox One, você tem que ter uma TV 4K. Se você tem um PC poderoso também. Por quê? Porque o 4K vai utilizar a resolução máxima que o seu console consegue suportar, assim você tendo a melhor qualidade de vídeo possível saindo do seu console. Por quê? Porque quanto maior a resolução, você tem uma densidade maior de pixel, assim tendo mais detalhe nos gráficos dos jogos, né? Resumindo de forma extremamente simples o que significa isso. Então, se você quer ter a melhor qualidade possível gráfica dos seus jogos, o ideal é você ter uma TV 4K, beleza? Isso é o mais importante. Se você tiver um PC, então, é mais importante ainda, principalmente se você tem uma placa poderosa. Porque não adianta você ter uma placa de vídeo poderosa, você não consegue usar todo o processamento que ela é capaz de te fornecer. Então, compre uma TV 4K. Hoje em dia tá muito mais fácil, antigamente era caro pra caramba uma TV 4K, mas hoje em dia tá bem mais acessível você comprar uma TV 4K. Então, compre uma TV 4K, é isso. Primeiro você tem que comprar uma TV 4K. Ou um monitor 4K, se você tiver um PC ou se você quer uma resposta melhor, que a gente vai falar mais pra frente. Segunda coisa que é bastante interessante, ter HDR. Por que é importante ter um HDR na sua TV? Porque, te explicando de forma muito simples, o HDR vai te entregar uma gama maior de cores, que é muito importante se você tá jogando um jogo... Cara, jogo de terror, principalmente, que é extremamente escuro, é muito importante você ter HDR, cara. E além dele te entregar uma gama maior de cores, é importante o que eu falei pra vocês, ele também vai te entregar o brilho da tela mais especializado. Porque o HDR, ele especificamente fala pra televisão, ó, precisa dessa cor nesse brilho. De forma bem mais detalhada. Então, que nem eu falei antes, você tá jogando um jogo de terror, que é extremamente escuro. Você precisa que as partes escuras tem que estar realmente escuras. Elas tem que estar pretas. E realmente escuras, né? Então, você vai reparar muito bem, se você tiver uma TV ruim, o preto... Você tá jogando um jogo de terror. Pode perceber, o preto não tá preto, ele tá um cinza meio iluminado. Pode reparar, se você tem uma TV ruim, cinza iluminado nas áreas pretas, cara. Isso é, assim, é muito fácil de perceber, cara. E fica horrível, né? Atrapalha tudo, você não enxerga nada, porque fica um preto meio iluminado, um negócio meio cinza. Que é simplesmente horrível. Então, HDR é extremamente importante, né? Um HDR de qualidade na sua TV. Então, é bom você dar uma pesquisada nisso também. Contraste forte e alta gama de cores. Você tem que ter uma TV que tenha isso, pelos mesmos fatores que eu falei do HDR. Se você tem uma TV que o branco não é tão branco e o preto não é tão preto, fica péssimo pra você jogar vários tipos de jogos, né? Como eu falei pra vocês, dos jogos de terror. Então, você tem que ter uma TV capaz de fornecer isso pra você. Você consegue ver várias reviews, né? Sobre a sua televisão específica. Cada TV vai ter uma variedade grande, né? De cores, esse tipo de coisa. Então, é bom você dar uma olhada nas reviews. Eu vou colocar pra vocês aí na descrição um site gringo. Excelente pra reviews, beleza? Se você não entende inglês, você traduz. Usa o Google Tradutor e traduz o site pra você, que você vai entender. Mas eles colocam tudo especificamente certinho, assim. Todos os dados, todas as especificações da televisão. Vai de ponta a ponta. Até pra quem é gamer, pra quem não é gamer. Pra quem só quer ver filme. Cabo HDMI de alta qualidade. Putz, isso é óbvio. Do que adianta você ter a super televisão top das galáxias e você tá usando um cabo porcaria, bicho. Por que que isso é importante? Porque quanto melhor o cabo, mais informação ele consegue passar pra televisão. Entendeu? Por exemplo, o Playstation 5, ele usa um cabo HDMI 2.1. Se você não tem um cabo HDMI 2.1, você não consegue jogar jogos do Playstation 5 em 4K 120 fps. Porque o cabo não aguenta. Tem cabos que tem especificações que não suportam 4K 120 fps. Então, tem cabo que não aguenta nem 4K direito. Então, você tem que pegar um cabo bom. Se você tem um Playstation 5, você tem que ter um cabo HDMI 2.1. É, assim, certo que você tem que ter. Senão, você não vai conseguir utilizar todas as funções do seu console. E um cabo porcaria também vai te dar uma imagem péssima. Então, compre cabos de qualidade. Não vai naqueles cabos chinês. Porcaria. Vai num cabo de qualidade bom. Beleza, galera. Não adianta em nada você gastar uma nota numa televisão boa. E aí, você quer economizar no cabo. Que é um negócio que passa um vídeo pra você. Então, compre um cabo bom. Isso é o mais importante pra quem é gamer. Beleza, galera? Principalmente se você é um gamer competitivo. Input lag, cara. Input lag é extremamente importante. É uma das coisas mais importantes. O que é um input lag? Basicamente, é o tempo que demora de você apertar o botão aqui. E sair a resposta na tela. Então, eu apertei. Depois de um tempo, o personagem lá na tela pulou. E tem uns milissegundos. Então, isso pode demorar, sei lá, 80 milissegundos. Ou pode demorar 5 milissegundos. Pra eu apertar o botão e sair a resposta lá na tela. Então, eu apertei o botão de pulo e o personagem pulou na tela. Pode demorar 5 milissegundos. Ou pode demorar 80 milissegundos. Dependendo da televisão. Então, tem todo um processo, né? Vai a mensagem do controle. Pro console. Pra televisão. E aí, dá a resposta na tela. Então, passa por todo esse caminho. Só que a televisão precisa processar isso. E o tempo dela processar é extremamente importante. Porque se ela for lenta, você vai ter uma resposta péssima. O que é horrível pra jogos rápidos ou jogos competitivos. Porque você precisa ter uma resposta rápida. Se você teve uma resposta do seu dedo rápida, você precisa ter uma resposta rápida na tela também. Você não tem. Não adianta em nada. Então, uma das coisas mais importantes... Primeira coisa que você tem que fazer, se você é gamer, é ir na sua televisão e ligar o Game Mode. O modo Game. Porque o modo Game, ele tira várias coisas de processamento que não são tão importantes assim na televisão. Pra melhorar essa velocidade de input lag. Beleza? Então, ela vai tirar várias coisas necessárias de processamento que demoram um tempão. Vai adicionar input lag. Que são coisas que, beleza, pra filme é interessante. Mas pra videogame que você precisa ter uma resposta rápida, não é interessante. Então, sempre jogue com o modo Game ativado na sua televisão. Pra você melhorar o input lag e você ter uma resposta rápida. Mas hoje, é só isso que eu preciso fazer? É só ligar o Game Mode? Não. Quando você for comprar uma TV, é importantíssimo você saber o tempo de resposta dela. O input lag dela. Porque tem TVs que tem um input lag nojento de ruim, né? Então, tem televisões que tem 80 minissegundos. Sempre. Mesmo qualquer tipo de modo ligado. Tem TVs que tem 10. Tem TVs muito boas que tem 10. Então, imagina a diferença de 10 pra 80, maluco. Então, todo gamer competitivo que vai jogar jogo de luta, jogo de FPS, esse tipo de coisa. Olha essas coisas, né? E se você quer um tempo de resposta melhor ainda, você pode comprar um monitor. Porque os monitores tem tempos de respostas bem melhores do que as televisões, né? Televisões padrão. Um tempo de resposta excelente pra uma TV, normal, é 10. E um tempo de resposta interessante pro monitor é por volta de 7. Esses tempos podem variar dependendo dos modos que você vai ativar. Porque o monitor, por exemplo, tem 3 níveis de modo de input lag. Então, isso pode diminuir ou aumentar, né? E as televisões também. Algumas tem mais de um modo, algumas só tem um modo só. Então, tem uns modos que, tipo, são muito rápido ou médio. Esse tipo de coisa. Então, isso é extremamente importante. Você vai ver que em torneios, jogos de luta, esse tipo de coisa, tá todo mundo usando monitores. Porque é mais rápido. Speedruns, as pessoas usam até CRT, né? TV de tubo, porque a TV de tubo, ela tem zero lag, zero input lag, não tem input lag nenhum. Então, uma coisa extremamente importante. Se você quer jogar de forma competitiva, quer ter um desempenho melhor, no jogo você tem que ter uma TV com um input lag bom. Beleza? Se você quer saber um input lag da sua televisão, tem alguns sites que falam, né? Os input lags. O ratings.com, que é o melhor site de review de televisões, ele fala o input lag da sua TV. E tem um site que é um pouco mais atualizado também, que eu vou colocar na descrição pra vocês. Só que é só televisões, mais ou menos, até 2019. Mais ou menos, não é tão atualizado assim. Mas eu vou colocar na descrição pra vocês esses sites aí que você consegue ver input lag da sua televisão. Tamanho da televisão e distância é muito importante. Por que que é importante? Vamos supor, você tá que nem eu aqui, tô na frente da tela. Tela tá aqui na minha frente. Só que eu tô numa tela de 65 polegadas, que tá na minha cara. Você acha que eu vou conseguir enxergar tudo que tá na tela? Não vou conseguir enxergar, né? E isso é muito importante pra eu saber o que tá acontecendo dos meus lados, né? Então, por exemplo, tem um cara ali no cantinho que vai atirar em mim. Eu não vou enxergar o cara porque a TV é gigantesca, ela tá na minha cara. Isso é bastante importante, tanto se ela for muito grande ou quando ela for muito pequena. Porque às vezes ela é muito pequena. Eu não vou conseguir enxergar, por exemplo, os detalhes do gráfico. Então, eu tô jogando no monitor, nossa, 4K com gráfico no máximo. Só que ele tá, mano, ali do outro lado do quarto. Eu não vou enxergar os gráficos super bem feitos porque tá muito longe e a tela é muito pequena. Então, é importante você ter o tamanho e a distância ideal pra cada tipo de tamanho, entendeu? Então, se você tem uma TV gigantesca, você não vai ficar na frente dela com ela na sua cara. Você tem que tá mais pra trás pra você enxergar tudo. Se você tem uma TV pequena, você não vai tá distante dela. Você tem que tá bem mais perto dela pra você ver de forma fiel os gráficos até e conseguir enxergar a tela inteira, beleza? Então, isso é muito importante. Tem um gráficozinho bem legal que fala a distância certa que você tem que estar pra cada tipo de tamanho de TV e monitor. Isso é bem interessante, principalmente se você tá fazendo uma game room ou coisa do tipo, tá ajeitando a sua sala, né? E aí você pode medir isso e colocar o seu sofá na distância certinha pra você ver os gráficos de forma fidelizada. Imagina, você tá jogando em 4K e tá lá do outro lado da sala. Não adianta você colocar em 4K num gráfico melhor. Você não vai enxergar direito todos esses detalhes. Então, eu vou passar pra vocês esse gráfico. Vou colocar o link na descrição pra você saber a distância ideal que você tem que tá da TV. E aí tem um tipo de painel, que aí é mó treta em relação com a melhor, porque eles têm vantagens e desvantagens. Eu não vou exemplificar todos eles aqui, porque é muito específico. Mas os mais utilizados pra gaming é o OLED e o IPS, principalmente o IPS. O painel IPS é o mais utilizado, sem sombra de dúvidas. Tem o OLED, que é bastante interessante, que tá ficando cada vez melhor. Só que ele é mais caro, né? O OLED é mais caro. A maioria das pessoas usa mesmo o IPS, que ele é muito bom. Ele, tipo, faz tudo bem, basicamente, o IPS. Então, ele é bastante interessante pra sua televisão ou seu monitor, beleza? Mas se você tem grana pra comprar um OLED muito boa, vale bastante a pena o OLED. Principalmente porque o OLED, ele tem uma resposta muito rápida. Então, é excelente pra jogos rápidos, né? Se tem um jogo que tem ação muito rápida, o OLED é filé do filé, tá ligado? Mas, IPS também é top, que eu recomendo bastante também. Outra coisa muito importante é você saber os hertz que a sua TV faz de forma nativa. Por que de forma nativa? Porque muita TV faz isso de forma artificial. Ela cria meio que uns pixels ali, e aí fica tudo legado a imagem se você tá jogando um jogo em FPS alto. Por que que os hertz são importantes? Porque isso mostra o máximo que a sua TV consegue suportar em forma de FPS. Então, se você quiser jogar em 4K a 60fps, ela tem que ter suporte de 60Hz pra 4K. Tem TVs que não tem, beleza? Tem TV que só tem em 1080p. 4K ela não tem. Então, é importante você pesquisar. Se você quer passar, chegar a 120, normalmente as TVs ali de 144Hz, elas aceitam 4K, né? 120fps, porque ela vai até 144fps. Você vai encontrar muito de 144 em monitor. Tem muito monitor que tem suporte, mas a grande maioria tem suporte só pra 1080p. São monitores bem mais caros que tem suporte pra 120fps, 144 em 4K. Então, é muito importante você ver, ela aguenta em 4K ou não. Porque, às vezes, você quer jogar um jogo em 60fps, 120fps em 4K, você não vai conseguir, porque a televisão não vai ter suporte pra isso. Outra coisa muito importante, se você tem um Playstation 5, é a TV ter suporte à HDMI 2.1. Soulji, por que isso é importante? Porque se ela não tiver HDMI 2.1, meu amigo, ela não vai rodar jogos em 4K, 120fps. Você tem que ter HDMI 2.1 pra isso acontecer, porque vai precisar de uma quantidade de dados insana passando do seu console ou do seu PC pra TV. E pra isso, tem que ter o suporte de HDMI 2.1. Senão, ela não vai fazer o 120fps no seu jogo em 4K. Então, essas coisas são importantes que você tem que ver, né? Se você quiser um super bom, tem que ter HDMI 2.1, tem que ter suporte 100%. Porque tem algumas TVs que dão umas enganadas, que falam que tem, mas não é bem assim e tal, o negócio não funciona direito. Tem que ter o suporte nativo ali, aquelas resoluções e aqueles fps que ela fez, né? Que ela fala. Então, você tem que ver, realmente dá uma pesquisada muito boa nesse tipo de coisa. Bom, então é isso. Essas são as especificações que eu acredito que sejam bastante importantes se você quer ter uma TV pra jogar videogame, né? São coisas importantes pra videogame, não somente são importantes pra filme, principalmente em relação a FPS. Filme não é um negócio tão importante assim, mas em videogame é extremamente importante. Então, tempo de resposta também, só importante pra videogame, né? Não é tão importante assim se você quer ver filme, esse tipo de coisa. Então, é muito importante você ver esse tipo de coisa, né? Eu até lembro que tinha um amigo meu que jogava jogo de luta, comprou uma TV com 80 minissegundos de input lag e virou piada no grupo do WhatsApp. Então, é bastante importante você ver esse tipo de coisa, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem interesse também em CRT, TV de YouTube, eu fiz um vídeo bem legal também falando de TV de YouTube pra retro games, beleza? Então, é isso. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal se você não está inscrito. Caso você já esteja inscrito, não esqueça de clicar no sininho para não perder os seus próximos vídeos. Também compartilhe o vídeo com seus amigos que ajuda bastante o canal a crescer. E se você tem interesse em comprar jogos originais, Playstation 1, Playstation 2 e outros videogames antigos que você não encontra no Brasil, você pode dar uma olhada na loja do canal retroquest.com.br, que lá você vai conseguir comprar jogos diretamente aqui dos Estados Unidos, diretamente aqui da casa do Soulja, beleza? Então, é isso. E até a próxima Quest. Tchau! Tchau! Tchau!